Tá no ar, hein, parceirinho? É, irmãos, tá no ar mais um giro de notícias da AmoVascoTV. É, parceiro, já sabe, né? Sabe, mas tem gente que tá clicando agora, não sabe. Eu sou Felipe Bigode, aqui é AmoVascoTV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos curtos, tá? Com as principais informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sem enrolação, irmão, ó. Ainda mais hoje, tem muita novidade pra passar e o vídeo vai ser curtinho, sem enrolação. Já chega dando aquela moral, me ajuda, né, irmão? Me ajuda a te ajudar, né? Você quer vídeo curto, sem enrolação, mas você deixa passar um monte de vídeo que você não curte, deixa passar um monte de vídeo que você não comenta, custa nada, né, parceiro? Inclusive, se inscrever no canal se você não estiver inscrito. Parceiro, já tem data aí, os dois jogos contra o Flamengo, tá? Já tava confirmado o primeiro dia da semifinal, segunda-feira, 9h10 da noite, transmissão da Bandeirantes. Agora já está confirmado o segundo jogo, tá? Vai ser no domingo, 4h da tarde. Pô, irmão, domingão, hein? 4h da tarde, horário bom pra fazer aquele churrascão, vendo o Vasco classificar pra final do campeonato carioca. Esse segundo jogo, primeiro jogo na Bande, segundo jogo, transmissão da Kazé TV aqui no YouTube. Os dois times vão ter novidades, né, pra essa semifinal. O Flamengo, já no primeiro jogo, deve contar com a volta do Pedro, muito bom jogador, tem que tomar cuidado com ele, tá? Ele não esteve presente no domingo passado, né, na derrota do Flamengo pro Vasco. Vai estar presente agora nesses dois jogos da semifinal. E, pelo Vasco, quem pode estar presente é o Orediano, é o Orediano. Maior contratação, aliás, contratação mais cara da história do Vasco, o Orediano, pode estar à disposição do treinador Barbieri na segunda partida, tá? No domingo, dia 19, às 4h da tarde. Irmão, tô doido pra ver se o Orediano jogar, né? Entrou, mas entrou muito pouco, né, alguns joguinhos só e tal. Quero ver esse moleque arrebentar, porque ele era o 10 do Vélez. Ele era o cara lá na Argentina, né? Espero que seja o cara também aqui no Vasco. Pessoal perguntando muito sobre o Cueja. E aí, bigode, Cueja vem, não vem? Como é que são as questões dos números? Eu explico pra vocês. Seguinte, novidade sobre o Cueja. Cueja, hoje, tá? Pra ser liberado pelo Awilau, só pagando 5 milhões de dólares, tá? Algo em torno de 26 milhões de reais. O Internacional fez uma proposta, tá? De 3 milhões de dólares, algo em torno de 15,5 milhões de reais. O Awilau negou, tá? Negou a proposta do Inter, ou melhor dizendo, recusou a proposta do Inter. Awilau quer 5 milhões de dólares. Então, se o Vasco quiser contratar o jogador, vai ter que casar essa grana na mesa. 26 milhões de reais, ó. Um jogador de 30 anos, vale a pena, tá? Eu contrataria. Se eu fosse o Paulo Brax, eu contrataria. Porque eu acho que o Cueja, né? Tem um futebol que vai agregar, que agrega muito a um elenco competitivo, né? E seria ótimo poder contar com um jogador desse nível, nesse elenco do Vasco, na temporada 2023. Parceiro, comenta aqui. Você, no lugar do Paulo Brax, colocaria essa grana na mesa? 26 milhões de reais pra contratar o Cueja? Comentou aqui, ó. Você curte também o vídeo. E aí se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.